Fala galera do youtube mais um vídeo no ar é mais um vídeo de receita né é hoje a gente vai fazer um baiacu ao molho com aquele baiacu que a gente ensinou a pescar como limpar ele né para não ser prejudicial para não amargar a carne aqui no vídeo manhã a gente ensina a pescar limpar e a preparar né para não vou falar é isso então quem quiser assistir quem quiser ver como vai ficar esse baiacu ao molho se vai dar tudo certo se sobreviveremos é só continuar assistindo esse vídeo primeiro eu vou pôr você pescando ele vamos lá segue o vídeo o o Primeiro ingrediente, é um baiacu, né? Umas 500 gramas do peixe, 450, 500 gramas de baiacu. Sem veneno. Aqui um pouquinho de tomate, aqui pode ser tipo um tomate médio ou metade de um grande, a quantidade. Aqui eu tô colocando champignon, tá? Umas três colheres de sopa, mas também é a gosto. Se quem quiser deixar sem, eu vou colocar. Umas três colheres de sopa. Aqui também, uma cebola pequena, picada, ou então se for uma cebola média ou uma grande, eu coloco a meia cebola, ou então a gosto. Quem gosta de mais cebola também pode colocar. Eu tô colocando aqui uma cebola pequena. E aí a gente vai precisar também de leite de coco, uma xícara a quantidade, tá? Uma xícara de leite de coco pra essa receita. Vai precisar também de limão, mas é só pra temperar o peixe. Então a primeira coisa que a gente vai fazer com esse peixe é cortar ele em pequenos pedaços, tá gente? Então galera, olha só. O baiacu, ele tem... é ótimo pra fazer moqueca também, né? Pra quem não conhece ainda. E ó, ele tem espinho só um... é maior aqui. É bem carnudo, ó. É uma carne bem firme. Muito boa pra fazer moqueca ou alguma coisa com molho. Por isso que eu vou fazer é o molho. Aqui galera, eu tô tirando essa parte que é um osso duro aqui no meio, tá? Eu tô tirando todo. Tá ficando um pouquinho aqui de... de carninha, bem pouquinho. Mas eu tô pegando assim, ó, os cubos, tá? Ele tá em cubos. Quem quiser fazer assim, inteiro, com osso também dá. Aí tenta cortar um pouquinho menor. Eu vou tirar porque eu acho que vai ficar mais gostoso, mais fácil na hora de comer. Mas aí dá pra fazer assim também. Talvez cortar mais fininho. Quanto menorzinho, conseguir cortar melhor. Prontinho, já separei aqui, ó, a carne do osso. Já deixei nos pedacinhos desse tamanho assim, é o ideal, tá? Tá prontinho aqui. Agora vamos fritar uma cebola. Hum, vai logo ficar pro fome. Aqui a gente vai usar azeite, mas pode ser óleo também, como vocês preferirem. Azeite é mais saudável, né? É, põe um pouquinho assim. Já que umas comer feixe, umas partículas... É, fica mais leve, eu pedido que fique mais leve, né? Aí a gente coloca a cebola. Vou esquentar aqui primeiro. Coloca a cebolinha. Pode botar mais cebola ou menos cebola, depende do gosto do pescador, do cozinheiro. Gosto é uma coisa muito particular. Aí a gente vai deixar dar uma fritadinha aí. Enquanto tá fritando a cebola ali, eu vou colocar um pouquinho de limão aqui, ó. Que também é a gosto, tá? Eu tempero o peixe só com limão e com um pouquinho de sal. Aí vai mexendo. Eu acho que o limão dá super um sabor pro peixe. Aí a quantidade de sal também é de preferência do cozinheiro. Pronto. Quem for hipertenso, maneirar no sal. É, o próprio limão, ele já é um bom tempero. Aí não precisa botar sal, pode substituir por alguma erva de preferência. Cheirinho maravilhoso, né, Ricardo? Nossa. Uma delícia. Cebola fritando é um dos cheirinhos mais maravilhão. Eu adoro fazer bebidas de culinária, que a ideia já... Pena que o vídeo não tem cheiro. Agora a gente pode pôr já o peixe, né, que a gente temperou com sal e um pouquinho de limão. Deixa ele dar uma douradinha de leve. O baiacu parece até um filé de frango, olhando assim, não parece? Ele tem uma carne muito consistente. É uma das carnes mais saborosas que tem, na minha opinião. O baiacu é o único peixe que eu gosto de trazer pra casa, pra comer. O resto é só o fio, tá? Embuixa alguma coisa. Isso. Se a gente pudesse empuxar, mas não conseguir salvar, ele tem que fazer. Ah, é? Vai jogar fora. Pelo menos o peixe morre pra sua causa, né? É isso. Pra ver na freitada. Ó, aqui ele já deu uma douradinha assim e já tá bom, ó. Ele começou a dar uma douradinha assim, agora a gente já pode entrar com um tomatinho, ó. Que o tomate vai fazer um molho, né? Nossa receita é um baiacu com molho. Aí quando a gente coloca o tomate, a gente pode baixar um pouquinho aqui o fogo, tá? Porque agora o peixe vai soltar uma água, com o tomate ele vai ficar um molho. Posso ser o provador, oficial? Pode. Ah, eu não aguento. Já deu, ó, já criou o molho aqui. Já soltou a água do peixe. O tomate já deu uma engrossada no caldinho, porque soltou o líquido do tomate. Assim é o ideal. Quando ficar assim, já pode colocar um champignon, né? Caso alguém vá colocar, que é a gosto. Não precisa. Se não colocar, vai fazer diferente. É só mais uma opção mesmo, que eu particularmente gosto bastante de champignon. Isso aí é o nome de sua receita, é baiacu com molho. Se quiser batizar de alguma outra coisa aí, sinta-se à vontade. Baiacu alave de mania. Ai meu Deus, não. Baiacu alave de mania. Aí agora a gente já pode colocar também, depois do champignon, já colocar o leite de coco e esperar um pouquinho e já pode servir. Essa receita ela é super rápida. Aí coloca aqui. Com creme de leite também acho que ia ficar bom e saindo, né? Sim. Com creme de leite ficaria maravilhoso também. Pode ser com creme de leite ou com leite de coco. Dá pra incrementar a receita, dá pra colocar mais alguma coisa aqui também. Tem que pegar outro baiacu pra gente fazer o creme de leite. Pronto. Agora que já colocamos tudo aqui, a gente deixa de 3 a 5 minutos um pouquinho aqui e já dá pra servir. É rapidinho. Acho que esse prato deve levar o que? Ele máximo uns 15 minutos pra ficar pronto. É muito rápido. Então fica assim, ó. Ele já ficou meio grossinho, ó, o molho. E aí a gente já pode desligar, ó. Essa receita ela serve mais ou menos, mais ou menos não, ela serve duas pessoas, tá bom? E tá pronto. Aí como o Ricardo falou, sugeriu, pode ser com creme de leite. É uma exceção pra mim, não é um problema? É. Vamos ver como é que ficou agora, que é a parte mais importante. Agora dá licença, galera, que eu vou provar o garoto aqui. Dá licença. Não, não é a parte mais difícil? Não, não é a parte mais difícil que agora é que é comer, galera. Dá até dó de desfazer a comida aqui. Tão bonita que ela tá. Aí eu segui com o babacapá. Vou molhar um pouquinho com... Aqui fica bem molhadinho. Miga. Miga, sua louca. Miga. Já posso casar. Tô achando que isso aqui não vai dar, não, pra mim. Esse pratinho tá muito pequeno. Ali, galera, tô servindo com arroz integral e batata palha. Como se fosse servir esse tronco mesmo. Uma sugestão. Muito bom, galera. E aí, fala então pra galera aí pra dar um like no meu vídeo. Muito bom, galera. Esse vídeo aqui merece três likes aí de cada um. Se der pra dar três likes. Dá pra dar três likes? Não. Dá pra dar um. Não quer mais parar de comer. Pra encerrar o vídeo. Galera, sensacional. Suzana, além de uma ótima pescadora, é uma ótima cozinheira. Vocês viram aí. Quem gostou, aquele joinha no vídeo, se inscreva no canal, tá? Toda semana a gente posta diversas coisas legais de pesca e de culinária agora, né? Com a Suzana aí, na cozinha, fez esse baiacu alave de mania. Alô! Então, galera, quem gostou, joinha no vídeo, tá? E vou deixar aí o link das redes sociais, Instagram, fanpage. Entram lá no Sigo. Teve o sorteio aí, já ganhou. Miranda ganhou. Parabéns, Miranda, que participou lá e vai ter mais sorteio, tá, galera? Então é isso, né? Tá bem, sobreviveu. Então tem. Então agora, baiacu, não sei. Eu vou ter que... Se eu não fizer o vídeo da próxima semana, acontecer alguma coisa comigo, galera. Então, galera, dá licença que tá esperando minha comida. Quem gostou, joinha no vídeo. Tchau, até o próximo vídeo. E aí